Eu uma vez fui em uma igreja que batia palmas e eu não censurei ninguém, tudo bem, é seu hábito, sua forma, mas tinha um pastor daquela denominação perto de mim e disse assim, tu não aplaudes? Eu disse, não. Ele disse, é pecado aplaudir? Ou seja, em espanhol não é pecado bater palmas? Eu disse assim, ele disse, é pecado aplaudir? Eu disse, é pecado não aplaudir? Ele disse, não. Eu disse, então você aplauda e eu não aplaudo. Então você usa e eu não uso. Você diz e eu não digo. Você faz e eu não faço. Eu trabalhava numa empresa financeira e um colega disse, numa sexta-feira, disse, vamos sair. Eu disse, não, eu tenho que ir pra casa. Minha esposa tá me esperando. Ele disse, mas rapaz, esse negócio, tu é casado? E eu também sou casado, rapaz. Aí ele começou, enumerou uma série de coisas e disse assim, tu faz isso? Eu disse, não. Tu faz isso? Eu disse, não. Tu vai pra tal lugar? Eu disse, não. Tu faz assim com as meninas? Eu disse, não. Tu faz isso? Eu disse, não. Depois de umas dez coisas, ele disse, então tu não é desse mundo. Eu disse, acertou. 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 Se nós fôssemos deste mundo, a nossa cidadania vem de cima. Amém, irmãos? Vem de cima a nossa cidadania. 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 Vamos lá.